Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Tudo que cê fez, e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz Música Música Nada disso, por isso que a sua rimar é muito fosca Você que é o reném, pelos poderes que quem que você é Você queima rosca Não tem poderes de igreja, nada disso Meu parceiro eu sei que cê manda surf e skate Cê manda no surf e skate Cê não é o Gabriel Medina, seu surfista quer esleite Eu, eu sou o Gabriel Medina, é esse surfista Mas esse é o argumento, tá falando dentro e falando de skate A orelha dele parecendo um rolamento Ai cê parece o surfista prateado Mas faltou um beijo no cabelo e o disfarfado Cê é o mais fake romano Eu sou surfista prateado, aonde eu tô roubando Você tá vendo que agora eu tô encaixando Mano, cê não tá falando Mas é sua prima que quando me vê fica caixota brilhando Ai você não é o surfista prateado Você é o skateista que porta o cu dourado Ah, tu bate de cu na quina e bate na Mega Sena Tem o cu na esquina pra ganhar uma Tele Sena Ei, seu viadinho Seu baitolinho Seu baitolinho Ai o Silvio Santos jogava aviãozinho Vizinho dele aviado pra ele jogava bingolinho Ei, 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 ei Ei barulho Seu bunda fazia rapaziada Barulho para quem gostou mais da Rima da MC Malagueta Barulho para o Limão Ponto Que gostou mais do Eldinho Barulho para o 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 Eldinho Toda quarta-feira rodaria a Tosquinha no Feijão, hein, carai Isso, o que é isso DJ? Aqui é tempo, mano Melhor que o Coliseu, pai Vem comendo Aqui o bagulho é mais de baixo Melhor que o Coliseu, pai Pelo menos aqui é uma infalação aqui, tá ligado? O faragão é surpresa O policial é uma pouponcahada do caralho Vai turminho, vai suar a cama Aí, primeiramente Jesus transformou água e vinho Bebeu cinco cantinas e fez o rap de Aldinho Aí ele fez o rap de Aldinho Nesse ninho de mapagafo, cabi quanto é mapagafinho Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo Eu vou te bater até ficar branco Porque você tá vendo o que eu tô dizendo? Você presta dinheiro ao seu pai e é você que tá devendo Ah, para, pai dos filhos, do Espírito Santo Quem fala essa rima sua é o Dão Constantini É o Dão Constantini E pra espantar o Espírito Mal, você bota seu cu na vitrine Ah, para com isso, essa é a sua sentença Você bota o pé na igreja, o pastor Eu sinto o demônio em nossa presença Fez e vaza e assim que o Aldinho depois mete o pé pra casa Termônio porra nenhuma, sai pra lá, satanás Você é tão feio que nasceu te batizaram com agarras Sai, parceiro Caralho Ah, sai daí Você se espanta Não sou bruxa, senta na vassoura e anda Sabe que sua casa cai Eu sou pastor exorcista Sai, Aldinho, abaixura, candarai Se ele anda lá na praia Cambatirra no terraço Você deu um cursi pro Lampião lá no cangaço Você quer me gastarra, rapá Mas eu sei, sou só de ser hipo e eu que te ensinei Ah, só que esse é seu tema Você dá um cuia põe igual Maria Madalena, sei lá o que que eu tô falando Doideira, cara É o Dinho Você senta até no pico do Tucano Madalena, papo de blime, rapá Sabe o ditado que se ajoelhou tem que Para, se fodeu, tentou com o seu professor Mas infelizmente, por favor Ah, isso irmã gorda Veia Então tudo bem Você sabe que você é a mão sequela Eu igual o Jonas, ela aparecendo a baleia Minha pica ficando morando três dias dentro dela Barulho pro segundo round, rapaziada Barulho no ponto, queixo, que o malagueta E vou matar, é segundo round Barulho para quem gostou mais da rimadão, é o Dinho Barulho no ponto, é o Dinho Barulho no ponto, é o Dinho Barulho no ponto, o malagueta É o Dinho classificando para a próxima fase